Há um tempo atrás eu gravei aqui no canal um vídeo chamado Como Aprender as Partículas do Japonês Onde eu basicamente falei algumas dicas sobre Como aprender as partículas de forma mais descomplicada Eu falei de uma forma mais teórica e eu queria agora nesse vídeo Mostrar pra você na prática como que eu faço isso Como que eu oriento meus alunos a fazer isso E como que você pode aprender as partículas Sem se prender muito a explicações Sem se prender a regras confusas Então vamos lá, vamos supor Que eu tenho uma palavra aqui em japonês Um verbo em japonês Vou pegar o verbo Hairu Hairu significa entrar É o verbo entrar E aí você está lá estudando japonês Você está num material didático Pode ser no nosso livro digital Que ele tem bastante sentenças desse tipo Pode ser em qualquer outra apostila que você esteja estudando Ou até mesmo alguma coisa que você está tentando ler em japonês Algum website, alguma coisa E você encontra lá uma sentença que utiliza esse verbo Eu vou pegar aqui a sentença, por exemplo Combini, ni, Hairu Combini é loja de conveniência Hairu é entrar Então essa sentença significa Entrar na loja de conveniência Quando você estiver estudando através de um material didático Provavelmente ele vai trazer esse significado pra você da sentença Qual que é a conclusão que a gente pode tirar ao ver essa sentença? O verbo Hairu significa entrar Está aqui na tradução E combini significa loja de conveniência E a loja de conveniência é um local É o local aonde essa pessoa que pratica a ação está entrando Então a gente pode tirar a conclusão que No verbo No verbo Hairu A partícula Ni Indica O local Onde Se entra É claro que ninguém precisa sistematizar dessa forma pra você Porque Isso você vai fazer com todos os verbos É um exercício que você vai fazer mais mentalmente Partindo desse princípio A gente pode praticamente criar outras sentenças Usando esse mesmo modelo aqui Então por exemplo É só você trocar a palavra combini Por outros locais Coisas que estejam Coisas que sejam semelhantes a loja de conveniência Ou seja Por exemplo Deixa eu pensar aqui em alguns exemplos Ginkou ni hairimasu Não Hairu Entrar no banco Pode ser também Gakou ni Hairu Entrar na escola Ou seja Para o verbo Hairu Você coloca o local onde está entrando E coloca a partícula ni Então você pode ver que você entendeu essa sentença aqui Você conseguiu criar duas sentenças corretas Sem eu ter falado a função da partícula ni Sem você ter visto regra nenhuma sobre ela E aí você vai começar a enxergar padrões Conforme você observa as sentenças Observa o verbo Observa a partícula E observa a palavra que está imediatamente atrás da partícula O erro que muita gente comete É que tenta padronizar as coisas além do verbo E não para o mesmo verbo Então após olhar uma sentença dessa Muita gente, muitos estudantes pensam o seguinte Ah, então a partícula ni indica o local Não, ela não indica o local Para esse verbo em específico Para o verbo Hairu Ela indica o local aonde se entra Vamos trabalhar aqui com outro verbo Vou pegar o verbo Nuru Esse verbo não tem uma tradução exata para o português Mas ele significa, por exemplo Ele é usado em expressões como Pegar o ônibus Pegar o trem Subir na bicicleta Entrar no táxi Então ele é, sei lá Montar num veículo de transporte Entrar num veículo Então você vai encontrar sentenças que usam esse verbo Como por exemplo essa aqui Densha ni noru Densha é trem Noru é esse verbo que eu acabei de falar Então essa sentença vai significar Pegar o trem E você vai encontrar outras sentenças Como por exemplo Bas ni noru Densha ni noru Então aqui seria Pegar o ônibus E aqui montar na bicicleta Percebe que esse verbo Ele não tem uma tradução única Que eu posso te falar Que significa isso Ele depende muito da frase que está sendo usada Mas a ideia é essa É você pegar um meio de transporte Qual que é a conclusão que você pode tirar disso? Para o verbo noru Sempre que você vê esse verbo Quando você quiser falar Aonde que essa pessoa está entrando Onde essa pessoa está subindo Pegando, montando Para esse verbo Você coloca a partícula ni Só que você não pode extrapolar o limite do verbo Então a partícula ni significa O local onde alguém monta Não Para esse verbo Para o verbo noru Aí sim ela significa O meio de transporte que a pessoa está pegando Vamos pegar mais um verbo Para ficar mais claro para você Eu vou pegar aqui o verbo Naru Esse verbo significa Tornar-se Tornar-se alguma coisa Virar alguma coisa Se transformar em alguma coisa Então Você vai encontrar Quando você estiver estudando a sentença Ishani Naru Que significa Se tornar um médico Por tornar-se Um Médico Você aprendeu essa sentença Você aprendeu essa sentença E você pode seguir esse padrão Para quando você quiser falar Que vai se tornar Qualquer outra coisa Por exemplo Deixa eu pensar num exemplo aqui Otona ni Otona ni Naru Tornar-se adulto Um outro exemplo Seria Tem até uma expressão em japonês Que chama Ben-kyo ni Naru Ben-kyo significa Estudo Estudar Se você fosse traduzir ao pé da letra Ficaria muito estranho Não faz sentido no português Tornar-se Estudo Fica estranho Mas essa expressão é utilizada Quando eles estão conversando Aí uma pessoa Te explica alguma coisa Alguma curiosidade Alguma coisa Aí quando você fala Ben-kyo ni Nata Está no passado Significa que você aprendeu Alguma coisa com isso Mas a lógica daqui É a mesma coisa Tornou-se um aprendizado Pode até tornar-se Um aprendizado Apesar da gente não usar Essa expressão Dessa mesma forma no português Mas qual que é a conclusão Que você pode tirar Disso daqui É justamente que Quando você está falando Do verbo Naru Aquilo que alguém se torna É com a partícula ni Então mais uma vez Sem eu te falar Nenhuma regra da partícula ni Nenhuma explicação dela Você consegue aprender o uso Correto dela Para um verbo Desde que você estude Baseado em ler sentenças E analisar essas sentenças Aí conforme você vai aprendendo Esses modelos Você consegue criar Suas próprias Trocando uma ou outra palavra Se você parar para pensar É exatamente assim Que as crianças aprendem Elas escutam os adultos Falando sentenças E elas começam a repetir Essas sentenças Usando o mesmo padrão E aos poucos Vai ganhando confiança Para trocar uma palavra ou outra Então você escuta Isha Ninaru Otona Ninaru Benkeo Ninaru Aí você começa a adquirir Confiança Que você pode trocar Essas palavras Por outras coisas Que você quer se tornar Sem nenhum tipo De explicação técnica Ou gramatical Sobre a partícula E aí o que acontece O que é uma dúvida Muito comum dos estudantes É A pessoa está lá Eu estou montando uma frase E eu não sei qual partícula Eu devo usar Nessa frase Por que que surge Essa dúvida Essa dúvida Ela surge por falta De familiaridade Com o verbo Significa que Se você não sabe Qual partícula usar Para um caso Significa que você Leu ou escutou Poucas sentenças Utilizando esse verbo O que que você vai fazer Nesse caso Bom Vamos supor aqui Deixa eu colocar um exemplo Vamos supor que você Quer montar uma sentença Com o verbo Ao Que significa Encontrar Mas você Nunca leu sentença Com esse verbo Você nem deveria Criar sentenças Se você nunca leu Sentenças Com esse verbo Mas vamos supor Que você já está Estudando japonês Alguns meses E você está em dúvida Você quer falar Que eu vou encontrar Com um amigo E você está em dúvida De qual partícula Você tem que usar Para o amigo Uma coisa que você Pode fazer Na verdade O que você deve fazer É buscar sentenças Que utilizam esse verbo E analisar Essas sentenças E um recurso Legal para você Fazer isso É você Deixa eu copiar Aqui o verbo Existe um Um site Chamado Tatoeba.org Onde ele faz Busca de sentenças De exemplos Em vários idiomas Então se você Colocar aqui a palavra Ele vai buscar Sentenças Que utilizam essa palavra É importante você Colocar aqui Que é do japonês E aí se você quiser Colocar português Do japonês Para o português Vai ter um pouco Menos de resultados O ideal seria Você colocar Para o inglês Mas se você Não sabe muito Inglês Você pode Colocar português Vai aparecer Menos resultados Mas para essas Palavras básicas Funciona E aí você Clica aqui Em buscar Ele vai encontrar Várias sentenças Que utilizam Esse verbo Então temos aqui Matao Então significa Até mais Vejo você mais tarde Bom, aqui não tem Nenhuma palavra Com partícula Então não dá Para você tirar Uma conclusão De qual partícula usar Mas você aprende Uma expressão Vendo isso Aqui temos Uma outra sentença Ele fala Doko de aoka Onde nos encontraremos Olha só Dessa sentença A gente consegue Tirar um aprendizado Ele tem o verbo Aqui Esse verbo Ele está Numa outra forma Mesmo que você não conheça Essa forma ainda Dá para você Ainda aprender Porque ele fala Doko de Doko de Doko Significa onde E aí ele tem A partícula de Aqui Você consegue Tirar uma conclusão Disso Você tira a conclusão Que para Para o verbo Encontrar Para o verbo Au O local Onde eles se encontram É com a partícula de Porque você Lê uma sentença Onde o local Que no caso Ele está perguntando Está com a partícula D Olha só Outro exemplo Aqui Roku dihan ni ao Vamos nos encontrar Às seis e meia Uma outra conclusão Que a gente pode tirar Aqui Que para esse verbo A partícula ni Ela indica O horário Onde vai se encontrar Vamos procurar Aqui Vamos caçar Ainda mais Então Ashta Aima shoka Bom Esse aqui Não tem partícula Pode te ajudar Essa sentença De outras formas Mas Não vem ao caso Aí temos aqui Watashiwa Ashta kareni ao Eu vou encontrar Ele amanhã Olha que interessante Aqui temos o verbo E aqui nós temos A partícula ni E o que tem atrás Da partícula ni Temos a palavra Kare Que significa ele Ou namorado Dependendo do contexto Que você está usando Mas olha só Encontramos uma sentença Onde a pessoa Com quem nós estamos Nos encontrando Que é Que é o que nós queremos Utiliza a partícula ni E com isso Nós chegamos à conclusão Que para o verbo Au Você usa a partícula ni Para indicar Com quem você quer encontrar Então se eu quisesse Montar a sentença Encontrar com um amigo Vou pôr Yujin Que é uma forma De falar amigo Também Yujin ni au Encontrar o amigo Se você continuar lendo Sentenças com esse Com esse verbo Você vai encontrar Que em alguns casos Ele utiliza a partícula To Também Mas Sempre tente aprender Baseado nas coisas Que já existem Em japonês Pegue sentenças Em japonês Analise elas Olha quais palavras Qual que é A categoria da palavra Que está antes da partícula É um local É uma ferramenta É uma pessoa É o alvo De alguma coisa É o destino Se você fazer isso Você vai aos poucos Absorver Como que você deve usar Qual partícula Você deve usar Em quais casos Para cada verbo E pode ver que Eu fiz vários exemplos Para você aqui E mais uma vez Vou repetir Em nenhum momento Eu falei em regra gramatical Ou falei assim A partícula tal Serve sempre Para tal coisa A gente aprendeu Simplesmente Baseado em exemplos Então Aqui fica na prática O que eu comentei Naquele vídeo de antes Espero que tenha ficado Bem claro para você E que esse vídeo Te ajude A estudar japonês Se você gostou Deixa um comentário Aqui dizendo O que você achou Você pode clicar Agora que eu tenho A tela aqui Eu posso mostrar Você pode clicar aqui Em gostei Esse vídeo aqui 610 pessoas gostaram E 6 não gostaram Então você pode clicar No gostei Se você gostou No não gostei Se você não gostou Não tem problema E você pode clicar Aqui também Para assinar O nosso canal E aí você O Youtube Vai pôr uma notificação Para você Sempre que tiver Um novo vídeo E quando você entrar Na página inicial Do Youtube Os novos vídeos Vão estar em destaque Para você poder assistir As nossas novas aulas De japonês Então é isso aí Vejo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau